A gaivota. Há muitos e muitos anos, num reino, havia um homem rico e muito poderoso e que amava as gaivotas. Todas as manhãs, ele se levantava e, da sua janela, ele observava o mar e ficava em êxtase, contemplando os lindos pássaros que o encantavam. Até que um dia, uma delas estava caída em seu terraço. Surpreso com a descoberta, aproximou-se com muito cuidado e notou que ela estava ferida. Com muita delicadeza, pegou-a em seus braços e ordenou que os médicos a curassem. Como a ferida não era muito profunda, a gaivota ficou recuperada rapidamente. Ele não podia se conter de tanta alegria. Aquele homem queria mantê-la ali, no seu palácio. Pediu que preparassem o melhor banquete e dessem o melhor quarto para ela. No entanto, a gaivota não comia nada. O homem bem que tentou convencê-la, mas ela não aceitava. Assim, três dias se passaram e a gaivota morreu de tristeza. Essa história nos fala sobre o amor. Na verdade, sobre o sentimento que esse homem entendia ser o amor. Na verdade, ele egoisticamente queria a gaivota só para si. Muitas pessoas confundem amor com o sentimento de posse, né? Essa pessoa é minha, nenhum outro pode chegar perto, só eu. Eu acho que vocês já ouviram essa frase, né? E esse homem não poupou esforços para proporcionar à gaivota todo o conforto que ele podia, porque ele entendia ser uma prova do seu afeto. Você percebe que a linguagem do amor, ou a maneira como sentimos ou expressamos, não é igual para todos? Tem até um livro interessante. Quem tiver curiosidade se chama A Linguagem do Amor, de Gary Chapman. E fala que nem sempre as pessoas sentem ou mostram da mesma forma. E nem por isso deixa de ser amor. Um exemplo, né? Tem pessoas que demonstram afeto dizendo eu te amo várias vezes ao dia, por mensagem, ao final da ligação. E essa pessoa pode achar que se o seu parceiro ou parceira não fizer a mesma coisa, não o ama tanto. E tem homens que são mais introvertidos, tímidos e não demonstram afeto, mas proporcionam à família uma vida confortável e por aí vai. E nem por isso não deixam de amar. São formas de expressar o amor. A Bíblia fala sobre amor, que ele é paciente, bondoso, não inveja, não vangloria, não se orgulha, não maltrata e nem procura os seus interesses. E foi o que aconteceu nessa história, né? O homem buscou só os seus interesses, só se preocupou com a sua dor, confundiu o amor com o sentimento de posse e nem se preocupou em saber se a gaivota correspondia ao seu sentimento ou se estava feliz ao seu lado. A gaivota recebeu dele algo que ela não queria ou não precisava. Então, que a gente ame e também seja amado. E que também saiba entender como o outro expressa suas necessidades e sente o amor. porque cada um sente e expressa de forma única. Eu sou Mayumi e essa foi mais uma mensagem pra você. Um lindo dia!